Daqui a pouco uma entrevista com o Ramon Frazeri, de volta aí na Praia de Chaves, vendo os momentos finais do Festival do Vaqueiro e do Pescador na Arte. Num dia de sol pela Praia de Chaves, minha gente, olha aí o tanto de lanchas voadeiras aí, minha gente. Aí o pessoal faz o piquenique, leva a geladinha deles, a gurizada se diverte, a valer nas pipas, nos papagaios, mas a importância é do cuidado e não usar o serol, hein? Que do jeito que é, é perigosíssimo. E aí o pessoal vai nas altas velocidades de moto, minha gente, e sem capacete. É complicado. Fiquei pensando assim nos perigos das arraias nessa Praia de Chaves, que não tem esse perigo, mas parece que não tem esses problemas de arraia. Tem, seu Tiborço? Não, não tem arraia aí, Lacerda, aí esse lugar aí é tranquilo aí. Eu já tomei banho aí com a minha patroa, eu tomei uma geladinha aí, fiquei até altas horas aí, cara. Só curtinho aí, a brisa, o vento, a bebida, é muito bom. Não tem arraia não, pelo menos não pegou na gente, né? Menos mal, mas é um lugar bonito, hein? Que lugar, pai, oito quilômetros de praia, cara, assumindo o tempo. Areia natural, areia de lá, é natural, é da natureza mesmo, interessante, hein? Olha aí o pessoal curtindo, aproveitando a vida, coisa boa, hein? Pois é, o problema é essa erosão aí, ô Lacerda, que pô, o cara da Tempo de Pato vem colhendo aí a cidade, cara. Tem que ver isso aí, é. Olha aí do outro ângulo aí, o trapiche ao cima do abdô, a balsa aí da saúde, entendeu? O lugar realmente é belíssimo. Majestoso Rio Amazonas, muito bom. Nos melhores momentos de festival do vaqueiro e do pescador aqui pela Arte TV, pela internet, muito bacana, muito bom. É, Silvio Tibúcio. E o bom de tudo isso é que a gente faz o que a gente gosta, né, cara? Ao longo desses anos todos, foram quase 30 anos na televisão, muitos anos mesmo. TV Marabacho, Manhi, Tarumã, Nazaré, Tucujú, RedeTV, enfim, bacana. Primeiro que nós começamos foi com o Festival do Vaqueiro, aí depois é que passou aí pra esse aí, o de Chaves. Já muito depois. Mas é muito bom, bacana mesmo, acompanhar tudo isso. Imagina o que tem... Quem nasce em Chaves é o quê? Chaviense, não é? É, eu acho que é Chaviense, eu não sei. É, papagaio, quem nasce em Chaves é o quê? É Chaveiro? Não, é Chaviense. É, Chaviense. Bacana. Aí, geralmente é na segunda semana de julho. O Festival do Vaqueiro e do Pescador, a escolha do peixe mais pesado, o rodeio, a rainha do festival, o míster. Do festival, a musa, verão, tem as atrações. É, os músicos geralmente são do Amapá e do Pará. Pra quem vem de Macapá, de barco, é aproximadamente 8 horas, depende do barco. E no Expresso, 3 horas de... Olha a galera aí, do Festival do Vaqueiro e do Pescador 2023. Quem é de Anajás aí, levanta a mão. Tá mulherada aí, toda de Anajás, né? É, estão bebendo o quê? Estão bebendo o quê? Cadê? Estão bebendo o quê? Olha o que a galera tá bebendo aí. Olha aí, mostra aí, mostra aí, rapá. Olha aí, cerveja, cerveja, olha o churrasco aí. Olha, vai preparar o churrascão. Bacana, vereador de Anajás. Não conheço o Anajás, tá na tela da Arte TV. Pro Amapá, pro Brasil e pro mundo. Não é live, é gravado. Tamo junto. Ele aqui que eu esqueci é o... Professor Cláudio Ribeiro. Esse aqui... Revenilson Ribeiro. Ele... Geredor de Didi Tavares, Anajás, pô. E ele... Onde Ribeiro? Né, e aqui? Professor João Márcio. E aqui? Professor Elson Ribeiro. Tá, e ela aqui é que vai preparar o churrasco, é isso? Não, senhor, sou a professora Raquel Ferreira. E o churrasco, quem vai assar? A gente vai assar aqui. Tá, muito bem, bacana. Se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, Arte TV. Arte TV. Tá, o melhor da nossa cultura e do ecoturismo. Tamo no Festival do Vaqueiro. E depois vamos estar no Festival do Porto de Móis. Bacana. Bacana. E também no Macapá Verão. Melhores momentos. Olha só. Pastor Zequinha. Tamo junto. Olha aí. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. Valeu, Pastor Zequinha. É evento muito bonito. Muito bonito mesmo. É... A cidade tá muito bonita. O trabalho tá sendo desenvolvido no município de Chaves. Toma mais uma que passa. Toma mais uma que passa. Tamo junto. Valeu, obrigado. Obrigadão. Valeu, valeu. Olha a galera aqui na frente da casa. Daqui a pouco vão assar uma carnezinha. Não é isso, meu jovem? Olha aí. Na frente, aqui na Orla de Chaves. O melhor do Festival do Vaqueiro e do Pescador. Aqui todo mundo é de Chaves. É de Chaves? Chaves. Chaves. E o teu nome? Rose Rainha. E você, Chaves? Maria Alice. Maria Alice. Chaves. Chaves. E você? Fabrícia. Chaves. 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 É o? Julio Elson. Julio Elson. E aqui? Adriana. Adriana. E aqui? Léo. Chaves também? Marrapá. Marrapá. Legal, legal. Bacana. Se inscrevam lá no nosso canal no YouTube Arte TV. Não é live, é gravado, editado. Melhor do momento do Festival do Vaqueiro e do Pescador 2023. Bacana. Acompanho lá já. Eu acompanho lá o canal. Ah é? Viu? Já vi lá. Viu lá no Macapá Verão, no Wesley Safadão, na Pitch. Viu lá? Viu lá. Muito bem. Bacana. E agora está vendo no Festival do Vaqueiro e depois vai ver no Festival do Camarão do Afuá e vai no Festival do Porto de Mois. Alguém vai para o Porto de Mois, Festival? Alguém vai? Você vai, neném? A neném, hein? Hein? Alguma coisa a dizer? Quem é que está bebendo desse pessoal? Olha aí para quem está bebendo. Está dizendo que você está bebendo aí. Olha aí. Olha lá. Está certo, gente. Obrigado. Obrigado. Olha a galera aqui. Tudo em família. Tudo em amigos, não é isso? Olha quem está aqui, essa fera. Tudo beleza. Todo ano vem. Todo ano. Todo ano vem. Todo ano. No Festival do Vaqueiro. E qual é o próximo? Festival do Camarão? Camarão, Afuá. Afuá. Não vai no Porto de Mois? Não. Feste sol? Não, não. Bacana. Olha aí o pessoal no churrasco, tomando uma, no almoço, no rango. Aí galera, tudo de bom. Boa tarde. Depois se inscrevam lá no canal. Olha aí. Aí é tudo de Macapá. Quem é de Macapá, levanta a mão. Chaves. Quem é de Chaves aqui? Chaves. Olha aí, Chaves. Muito bem. Obrigado. Valeu. Olha aí. Olha o visual. Olha o visual aí. Muito bacana. Chaves. Olha o visual como tá, gente. Bacana, né? Esse horário que estamos gravando, horário local. 15 para as duas da tarde deste sábado. Em Chaves, no Festival do Vaqueiro do Pescador, 2023. Arrepia. Salzão, hein? Maré cheia. Olha aí a galera aqui, olha. Olha aí a galera agitada. Dá sombra aí. Muito sal do Afonso, claro. Mas também são de Macapá. É verdade. Olha aqui. É sombra pra todo lado. Foi ontem aí. Hoje, sábado, mas tem. Olha aí. Olha a galera aqui, olha. Todo mundo aqui. Vamos ver aqui. A maioria deles é de Chaves, né? É do Afonso, né? Tem gente que tá vindo aí. Só que tá nas pipas. Papagai, né? Muito bem. Olha a galera lá em cima aí. Epa, muito bem. Isso aqui é o Bar Farmácia, olha. Isso aqui é o Bar Farmácia. A cura, a cura tá aqui. Bar Farmácia, olha aí. Bar Farmácia, olha aí. Dentro do Bar Farmácia. Se estiver doente, estiver passando mal, pode vir aqui. O Bar Farmácia que a cura vai ser imediata. Tem cachaça, vodka, metamol, bomba. É, Maradona. Logo quem, Maradona? É, tomando uma, galera, aqui. Quem que não bebeu nada até agora? Essa daí tá bebendo desde terça-feira? Desde terça tá bebendo? A gente tá bebendo desde cedo. E você? Já tomou uma hoje? Tomou duas? Três? Muita gente. Muita gente mesmo, olha. Muita gente mesmo. Galera, fica só na banha aqui, olha aí. A cena é que vocês estão na Arte TV, pro Brasil e pro mundo. Alô, vocês? Aqui a galera ainda... Tem outra galera pra cá, olha. A gente pode observar. Já que tem lixo aqui na tia, olha aí. O pessoal tá na Arte TV, pro Brasil e pro mundo. Olha só, galera, o som rolando aqui. Muita gente aqui na... Tá vindo da onde? Aqui de Chaves, né? Não, eu sou de Apuá. Apuá, seu nome? E você, daqui de Chaves? Sim, eu trabalho aqui. Seu nome? E aqui? Fica lá, meu nome. Não, eu sou de Apuá. Não, eu sou de Apuá. É aqui mesmo, eu sou de Apuá. Não, eu sou de Apuá. Não, eu sou de Apuá. Aqui a galera aqui embaixo, olha só curtindo. E a senhora, é daqui de Chaves? De Apuá. Seu nome? Aí. Tá certo, olha aí a galera aí. A cena aí que vocês estão na Arte TV, pro Brasil e pro mundo. Obrigado, obrigado, obrigado. Muita gente, olha. E a galera aqui só curtindo aí. Olha só, já... Ei, tu não, tu já tomou uma hoje? Já. Essa aí é a mil, cerveja mil.